Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui a Diálogos do Sul Voltamos aqui a nossas programações normais de sexta-feira fizemos, vocês devem estar lembrados, lembradas nas últimas semanas, nas sextas-feiras o lançamento do livro Resistência e Anistia do nosso grande Paulo Canabrava se você não viu, se você perdeu este lançamento, eles estão disponíveis aqui no canal da Diálogos do Sul e também no canal de Ópera Monde no YouTube mas, gente, muitas personalidades passaram por estes canais para saudar, para comemorar o lançamento deste livro então eu quero convidá-los convidá-las a acompanharem também o que foi este aquele momento hoje outra outra outro momento especial hoje nós temos aqui a presença da deputada federal Luísa Erundina que vai conversar com Paulo Canabrava no Dialogando de hoje e antes de começar quero ressaltar a necessidade de vocês comentarem compartilharem e curtirem este vídeo manda já no grupo de WhatsApp já começa a divulgar para o algoritmo do YouTube entender que este aqui é um vídeo relevante e mandar distribuir para mais pessoas para a gente fazer aí uma grande corrente do bem e conseguir chegar a mais a uma audiência maior combinado? e outra coisa é que aqui embaixo neste botão aqui neste QR Code vocês vão direto para a nossa campanha de assinatura solidária vocês também sabem quanto é importante a mídia alternativa neste momento que estamos vivendo então peço encarecidamente a contribuição de vocês também ajudando apoiando financeiramente a Diálogos do Sul e hoje quem estará aqui como eu disse Luísa Erundina e quem é essa figura tão extraordinária e admirada na política brasileira ela é filiada hoje ao PSOL a partir do Socialismo e Liberdade deputada pelo Estado de São Paulo e uma das mais premiadas congressistas atuantes já ganhou vários prêmios como melhor pela atuação que desempenha aí no Legislativo e também foi prefeita de São Paulo de 89 a 93 e fez um trabalho incrível que quem é daqui de São Paulo também quem não é com certeza se lembra ela nasceu em Uiraúna na Paraíba e vai falar aqui hoje conosco com Paulo Canabrava e com vocês então já preparem as perguntas já preparem os comentários tem gente que já chegou por aqui como é o Luiz Longini estou tentando resolver o problema no meu boleto muito obrigada pelo contato opa Luiz vamos resolver um abraço boa tarde hoje teremos a rainha sim Lívia Aragão boa tarde manda um beijo para a Erundina opa pode deixar e a Nochila está com big o vídeo com bug deve ser ai meu Deus o que estará acontecendo vamos trazer aqui seu Paulo tudo certo tudo certo contente de estar aqui finalmente aqui estamos aqui estamos aqui está a deputada Luiz Aerondina que pela quinta legislatura isso não é para qualquer um não não é qualquer um que consegue manter e manter essa coerência como como deputado mas o mais admirável né é que Luiz Aerondina não é uma simples deputada ela é uma guerreira do povo brasileiro né está sempre na defesa dos interesses do povo e Luiz Aerondina eu vou dizer para você que eu estava chateado porque nós fizemos durante três sextas-feiras o lançamento desse livro resistência e amnistia você deve estar lembrada a gente ia lançar na câmara em agosto do ano passado sim você já estava já tinha tudo arranjado para a gente lançar não deu certo não deu certo mas finalmente o livro ficou pronto e olha é um calha massa de 460 páginas que resgata toda essa nossa luta de primeiro a resistência né e depois a luta pela anistia então eu queria só iniciar com isso mesmo porque um dos episódios que a gente relata é o episódio do cemitério da cova comum do cemitério de Perus nós na semana aliás no começo dessa semana publicamos uma entrevista com o coveiro o coveiro que participou daqueles episódios todos que a ditadura queria negar são coisas importantes não é esse meu livro né é esse meu livro o livro também que está saindo sobre a cova de Perus são testemunhos né dessa luta que eles querem apagar eles querem acabar até com o conceito de anistia como conceito né as suas considerações sobre isso por favor olha Paulo bom dia aqui com você com a Vanessa que está nos introduzindo aqui nesse diálogo eu quero aproveitar para te cumprimentar agradecer o trabalho extraordinário que você vem fazendo de resgate da memória e da história recente do nosso país e ninguém melhor que você você não olha apenas a distância você é um protagonista foi um dos protagonistas dessa luta luta pelas liberdades democráticas pela democracia que ainda está para se concluir em nosso país a transição e lamentavelmente estamos numa era a era bolsonarista com sérios retrocessos e ameaças inclusive do ponto de vista institucional retrocessos das conquistas dos trabalhadores das trabalhadoras retrocessos do ponto de vista político do ponto de vista cultural do ponto de vista educacional enfim tudo aquilo que se acumulou ao longo dos últimos 30 anos quando se iniciou a execução da nossa constituição cidadã de 1988 lá está expresso aquilo que a sociedade consensuou do ponto de vista dos direitos individuais os direitos sociais os direitos de todos os cidadãos e cidadãs brasileiros que estão sendo gravemente perdidos por um retrocesso institucional político programático que vemos sofrendo ao longo dos dois últimos anos ou antes pelo governo Temer o governo bolpista do Temer já se começaram as perdas os retrocessos eu lembro que a tal da reforma trabalhista começou no governo Temer a primeira proposta foi dele e que se aprovou com reflexibilização dos direitos trabalhistas com o fim da justiça trabalhista enfim tudo aquilo que os trabalhadores e as trabalhadoras e o povo brasileiro acumularam ao longo dos séculos das décadas lamentavelmente em pouco mais de cinco anos tudo isso está indo por terra e o gravíssimo risco de retrocesso institucional com um presidente que nega a existência da ditadura que defende a portura que desrespeita o direito à vida com o impacto dessa pandemia que já vitimou mais de 120 mil brasileiros exatamente por conta do descaso do sabe da irresponsabilidade da visão genocida desse governante que não providenciou sequer a nomeação de um ministro que entendesse da área da saúde e ainda é um ministro em transição provisório um militar que não entende nada de saúde pública tudo isso explica e nos deixa muito aflitos indignados com tantas perdas de vidas que poderiam ter sido evitadas sabemos da gravidade do covid-19 sabemos como atingiu não só o Brasil mas as outras nações do mundo só que as perdas não se deram ou não estão se dando nesses países da dimensão do Brasil porque não se fez a lição de casa não se antecipou o que poderia ter sido antecipado não se anteciparam as medidas de prevenção de preparação dos equipamentos da infraestrutura de saúde fortalecimento do SUS que estava praticamente esvaziado e está se vendo que sem saúde pública de qualidade gratuita não se consegue prevenir tragédias como essas e muito menos assegurar o direito à saúde que é um direito constitucional que está lá e lamentavelmente esse direito tem sido negado criminosamente pelo atual governo por isso Paulo aqui na capital de São Paulo são 10 mil 10 mil mais de 10 mil os mortos só na capital de São Paulo quase 10% dos mortos em todo o Brasil só aqui na capital no estado de São Paulo são 30 mil 30 mil no estado de São Paulo isso realmente é outra coisa né Paulo a gente sabe que a transição para a democracia ainda não se concluiu né porque os desaparecidos políticos continuam escondidos os restos mortais foram escondidos né enquanto essa verdade não vier à luz a verdade histórica se sabe pela própria constituição que esses crimes estão se continuando continuam portanto quando sequer se conseguiu concluir o processo de redemocratização o país vem sofrendo esses ataques esses golpes e se não tivermos vontade política força política social para deter essa sanha né autoritária né de direita né fascista não sei o que poderá acontecer com o nosso país depois de termos lutado sofrido e pago caro por 21 longos e tenebrosos anos ditadura militar então eu quero agradecer o teu esforço a tua contribuição valiosíssima que é trazer à luz os fatos que estão sendo esquecidos porque não há uma cultura no Brasil capaz de manter as gerações né cientes e conhecedoras informadas sobre o que tem sido a história do nosso país com os retrocessos os retrocessos que temos vivido ao longo da história brasileira você colocou bem que na realidade não se conseguiu fazer justiça de transição né aqui hoje hoje é 11 de setembro né uma data pra mim muito dolorosa porque me lembra os acontecimentos do Chile onde eu perdi muitos amigos mas lá com toda uma ditadura muito mais feroz do que a nossa sem dúvida mas a justiça de transição se fez as forças armadas pediram reconheceram as forças armadas reconheceram pediram perdão né e aqui as forças armadas não deixaram que houvesse justiça de transição mas fizeram uma transição fajuta pra se preservar é foi pactuado né não foi pactuado né Paulo não foi uma uma anistia né geral né como estava previsto ampla né enfim é uma é uma lei que a organização interamericana de direitos humanos não é conhece porque é a única que se é uma auto anistia os torturadores os né os que desapareceram com pessoas os que torturaram estão ilesos estão impunes por conta dessa tal lei de da anistia que só serviu pra trazer de volta que foi alguma coisa né os que estavam fora do país né exilados enfim gente valiosíssima que o Brasil né perdeu a sua colaboração a sua contribuição por longos anos por conta de uma ditadura que só serviu exatamente a a guerra né dos poderosos do mundo se servindo dos países da América do Sul do continente latino-americano pra manter aquela disputa de poder entre os grandes na guerra fria então por tudo isso Paulo é importante nesse momento ter pessoas que se dedicam como você o faz trazer essa verdade e de forma tão autêntica não tão verdadeira tão vivida como você o fez isso é algo que vai ficar como um legado na história da história da política brasileira e você tem o mérito de ter sido essa pessoa que está fazendo todas essas pesquisas publicando todos esses trabalhos o que é extremamente importante pra determos a sanha autoritária que está ocorrendo no país nos dias de hoje olha aí estão dizendo que você foi a melhor prefeita que São Paulo teve e agora você está aí na disputa outra vez pra prefeitura de São Paulo que o que te leva a ser candidata a vice nessa eleição nós temos consciência de que a eleição municipal é a coisa mais importante pra qualquer cidadão porque as coisas acontecem no município na rua é no bairro as coisas acontecem ali ali que tem o custo de vida a bendinha que está cobrando arroz mais caro que aliás uma inflação de 25% em cima do arroz e erudina pode uma coisa dessa só no governo que você está aí viu Paulo como é que você me explica o que te leva a a essa a esse desafio é um desafio é um desafio tremendo desafio é exatamente pela importância que tem o município na disputa pelo poder e no exercício do poder que eu aceitei esse desafio do meu partido PSOL que tem como candidato essa figura extraordinária essa liderança jovem que foi formada politicamente na luta junto com o povo sobretudo sem teto um jovem fez vários cursos na USP e optou por viver com o povo dos sem teto que vivem tendo sendo obrigados a ocupar a área vazia na cidade por não se ter feito a reforma urbana por não se ter feito ainda a reforma agrária e esse rapaz realmente é um intelectual orgânico digamos assim porque ele colocou toda a sua experiência a sua formação o acúmulo que ele conseguiu nesses 38 anos de vida e está colocando a disposição da maior cidade do país a terceira maior cidade do mundo e ele condicionou Paulo a sua candidatura ao fato de eu me integrar a ela como candidato a vice ele disse que se eu não aceitasse esse desafio ele também não aceitaria ficar na cabeça de chapa então como eu avaliava que seria muito importante ou é muito importante que tenhamos um candidato competitivo como é o Guilherme Boulos não só competitivo é experiente né generoso alguém que optou pelo povo de fato ele optou colocar toda a sua energia toda a sua juventude todo o seu sonho né a servir o seu povo o povo aqui da nossa cidade a cidade de São Paulo então veja bem como eu ainda tenho saúde né eu ainda tenho energia eu ainda estou com cabeça boa né acredito na política só a política é capaz né de reverter esse quadro dantesco que estamos vivendo em nosso país ganhar o poder na cidade de São Paulo vai significar podemos transformar essa cidade né numa fronteira de resistência ao bolsonarismo e ao mesmo tempo mobilizar o poder econômico social político cultural dessa cidade pra recomeçar né a reconstruir o nosso país a partir de São Paulo essa vontade forte e o sonho que eu tenho de um mundo melhor de um país mais solidário de justiça social de acabar com tanta desigualdade e que eu me coloquei à disposição tô dando tudo que eu posso só lamento pela a quarentena que ainda não me liberaram pra sair pras ruas mas logo logo eu espero poder fazer a campanha olho no olho ver meu povo sofrido na região leste região sul região norte nordeste que estão todos esperando uma luzinha no fundo do túnel pra voltar acreditar pra voltar a ter esperança e pra voltar a ter paz porque realmente as pessoas estão muito tristes estão desanimadas estão adoecidas estão sofridas sobretudo a população mais pobre da cidade é isso que me move Paulo não sei o quanto isso vai de fato acrescentar ao que já temos na candidatura do Boulos o nosso partido vem demonstrando né que é uma esquerda absolutamente corajosa se manter fiel ao sonho socialista vem se destacando nos espaços que ocupa então por tudo isso quem sabe a gente possa contribuir em alguma medida pra iniciar um novo tempo em São Paulo e quem sabe a partir daqui a gente consiga mobilizar as forças sociais os setores populares pra que a gente possa reverter essa situação se não 2022 está às vésperas né e esse presidente começa a mudar a atitude dele e os interesses dele estão sendo alterados na perspectiva de preservar a sua popularidade ou seja ampliar inclusive a sua popularidade pra tentar se reeleger o que seria o pior dos mundos pra São Paulo e pro Brasil em 2022 é por isso que eu estou nessa luta Paulo e eu sei que você também está da forma como você lida, luta tem espaço tem meios é isso que todos estão se engajando não na eleição de Fulano Beltrano mas num projeto pra São Paulo radicalmente democrático e de olhos voltados não só pros limites as fronteiras de São Paulo e a região metropolitana mas pensando o país e tentando contribuir pra remover essa tragédia que se abateu sobre nós eu não estou falando aqui só da tragédia sanitária mas é da tragédia política tragédia na educação tudo isso tudo isso é consequência da má educação e o único o único caminho que a gente tem pra recuperar a consciência desse povo é a educação não é? esse povo como é que o povo vai entender essa situação que ele está vivendo se não tiver uma escola a la Paulo Freire que abre os olhos naquilo do olhar crítico e criativo da realidade só assim é que nós vamos poder vencer isso aí e é processo é lento é lento é um processo lento mas pode dar saltos na história dá saltos em certos momentos críticos a esse nível de perdas de mais de 100 mil brasileiros e brasileiras isso gerou uma dor tão grande tão profunda e de tanta gente que isso toca as consciências e quem sabe a gente possa contar com essas pessoas todas para tentar mudar essa realidade das que nós vivemos na sua experiência dá pra colocar todas as crianças na escola? dá Paulo olha no último ano do nosso governo em 92 nós tínhamos terrenos públicos reservados projetos elaborados já por arquitetos enfim especialistas e só nos faltava uma importância de dinheiro que cabia no orçamento da cidade que no final de 92 que era o último ano do governo nós teríamos zerado o déficit de vaga nas escolas de ensino fundamental que é da responsabilidade da prefeitura que eram 40 novas escolas absorveria toda a demanda que ainda não estava na sala de aula e com a qualidade da educação que Paulo Freire promoveu na cidade e teríamos evitado que alguns milhares de jovens adolescentes tivessem entrado no crime porque teriam tido uma escola de qualidade que o formava sujeitos que os dava condições de reagir à pobreza à miséria à violência que eles são alvo delas em todos os momentos e eu costumo dizer assim olha eles preferiram deixar de pagar um pouco mais o IPTU para poder gastar levantando os muros de suas mações e de pagando uma polícia privada do que investir na educação da nossa juventude dos nossos adolescentes que teria evidentemente prevenido a marginalidade de alguns milhares de jovens que ainda não tinham garantido a sua condição de direito à cidadania plena com educação de qualidade e foi isso que aconteceu mas tem sem gastar o dinheiro naquilo que deve ser gasto de forma transparente criteriosa não deixando roubar dá dá para fazer muita coisa e eu não tinha nem dinheiro do governo estadual nem da presidência nem do governo federal a dívida da prefeitura que eles nunca tinham cobrado porque nenhum prefeito foi cobrado dessa dívida e eu não fiz dívida nenhuma e ainda tive que pagar essa dívida porque nos primeiros dias do nosso governo ele mandou fechar a torneira da conta da prefeitura no Banespa na época do Banespa que era o banco que colhia que recolhia os tributos municipais para quê? Dizendo que era para pagar a dívida da prefeitura que estava acumulada há décadas e que nenhum prefeito foi cobrado por essa dívida e terminaram para inviabilizar o nosso governo fazendo o que eles fizeram mas não conseguiram inviabilizar Paulo então o jeito é fazer um banco municipal não é? a solução seria um banco municipal? essa é uma proposta até do lado de lá o Dolbon nosso nosso fundador da Diálogos do Sul ele trabalhou no seu governo ele trabalhou no seu governo ele que está a proposta dele tem que ter o banco municipal na Alemanha todo município tem o banco do município que é uma caixa econômica mais nós tentamos fazer isso mas não autorizaram não o banco o banco o banco central não autorizou na época autorização do banco central é isso para abrir uma caixa econômica do município depende do banco central e naquele tempo nós tínhamos como eu quero aproveitar para registrar com muita tristeza o falecimento hoje do Ami Caí que é o nosso secretário de finanças e ele fez a verdadeira revolução na gestão financeira da cidade na época em que havia uma inflação de 80% desemprego em massa que era um absurdo e no entanto ele com a inteligência dele a capacidade dele nos ajudou a equilibrar as finanças porque nós invertemos as prioridades e colocamos o dinheiro onde tinha que estar colocado para diminuir esse fosso enorme que há entre uma minoria privilegiada e a imensa maioria que sequer na época Paulo tinha limpeza pública nos bairros então é realmente é dessa forma São Paulo é poderosa a cidade hoje eles têm um orçamento de mais de 60 bilhões no meu tempo era 3 bilhões é verdade que tinha menos população mas não era tão diferente era 9 milhões e 500 mil hoje são 12 milhões depois de 30 anos então esses 60 bilhões que foram destinados àquilo que é prioritário mesmo educação saúde transporte coletivo moradia popular as funções urbanas que são dispensáveis para ter acesso à cidade para se manter a cidade crescendo se desenvolvendo e garantindo qualidade de vida aos que constroem essa cidade e são os trabalhadores então vamos ver aí tem um monte de gente fazendo pergunta aí a questão da moradia o enfrentamento da máfia do ônibus voltaremos a ter um sistema de passe livre mais democrático pergunta a Luana sim a questão da moradia Paulo não é só uma questão de construir casas uma questão de terra da terra a terra na cidade ainda sobra terra tem especulação imobiliária mas o problema da falta de moradia se deve também à falta de emprego e de renda que quando a pessoa tem um emprego e tem um salário adequado ou pelo menos suficiente para suas necessidades básicas de sua família consegue arcar com os custos de uma moradia mas não tendo emprego não tendo um salário adequado vai construir casa de que forma vai conseguir pagar aluguel não consegue então o poder público tem que investir em moradia e outra coisa Paulo tem muita casa desocupada aí grandes mansões desocupadas deterioradas no centro da cidade é usar esse potencial de ocupação da população sem teto para se dar função social a essa propriedade quer dizer solução tem o que falta é disposição e vontade política e colocar essa questão como uma questão prioritária e também investir em emprego e renda ou em trabalho e renda São Paulo pode desenvolver uma economia alternativa o microcrédito a microeconomia economia solidária economia popular um banco do povo ou então um banco municipal para financiar atividades de geração de trabalho e renda porque o mercado de trabalho não tem formal não absorve o excedente cada vez crescente enfim a cidade de São Paulo tem potencial para isso por isso que essa cidade diante desse quadro eu acho que seria muito importante como como se daria na prática a geração de trabalho e renda olha Paulo as pessoas mesmo desempregadas ou enfim ou já tendo se desaposentado mas não tendo um elas têm seu arquivo né então é possível juntar essas pessoas por exemplo na época na década de 80 que havia muito desemprego e portanto muita pobreza muita falta de condições de sobrevivência as pessoas até se juntavam para fazer compras coletivas porque fazendo compra coletiva no SEASA comprava mais barato depois dividiu entre eles e a pouca renda que cada um tinha se multiplicava com aquele esforço de solidariedade de coletivismo né na busca de soluções para quem individualmente não tinha condições de superar as condições de pobreza de desemprego e de sofrimento com aquelas famílias portanto é possível no Brasil já tem mais de 200 bancos do povo funcionando por iniciativa local iniciativa municipal iniciativa comunitária e é isso que está dando condições de sobrevivência uma sobrevivência alternativa evidentemente né uma sobreviv alternativas de sobrevivência que ocorrem a partir do potencial local municipal com a ajuda do governo local do governo municipal é possível Paulo eu tenho orientado a nossa equipe de programa e de campanha para investir com as pessoas que entendem desse amo né de ter uma política de geração de trabalho e renda na cidade de São Paulo a partir da própria orçamento municipal e de outros meios que possam ser canalizados na direção de ocupar a força de trabalho ociosa e que está aí a mercê de ajuda do governo da forma mais cretina mais desrespeitosa que é distribuir esmola pensando na eleição seguinte para melhorar os seus índices de popularidade olha aí o Gabriel Gabriel Duarte aí Gabriel Duarte diz que há uma notícia de que vocês estão em segundo lugar nas pesquisas acho que isso é chance real eu acho que é muito cedo né Paulo claro que mostra que é uma candidatura que tem potencial né mas ainda é muito cedo os índices são muito próximos entre eles mas há uma margem em que indica do potencial que tem essa candidatura o bolo não é que está em pandemia não está em quarentena ele é jovem ele sabe se proteger está na periferia hoje mesmo ontem ele me ligou de capela do socorro né capão redondo para eu conversar com a população porque eu estou presa em casa e hoje ele me ligou da cidade tiradentes também a população querendo conversar comigo enfim ele está na rua está conversando com o povo o povo reconhece pelo seu trabalho com o sem teto e portanto é isso que faz a diferença nós temos um partido pequeno temos tempo de televisão pouquíssimo dinheiro mas tem uma militância com muita juventude que está afim de peitar essa tarefa quem sabe ela pode né ser vitoriosa não para nosso interesse mas sobretudo para o interesse de São Paulo e do Brasil diz aqui o João Batista Pimentel Neto ele trabalha com a gente em Rio Claro né e nossa equipe é bem dispersa nós temos um em Petrópolis um em Rio Claro outro em Jundiaí outro isso é ótimo né ele quer saber qual o papel da cultura num governo realmente popular e democrático né olha Paulo você sabe que São Paulo é um trabalho né é veja bem nós tivemos como secretária de cultura Marilena Chaui e ela a sua experiência na cultura era uma política né que permeava todas as outras políticas a política de saúde a política de esporte a política de moradia nos mutirões portanto ela formava né o que ela chamava de cidadania cultural não era uma cultura de eventos era uma cultura promovendo valores concepções resgatando a cultura original das pessoas das suas comunidades né uma cidade que é considerada a cidade dos mil povos portanto é multicultural então a cultura tem que partir daquilo que cada um traz que as comunidades preservam que é a sua cultura então a cultura não é algo que se coloca sobre as pessoas ao contrário a cultura está nas pessoas é resgatar esse potencial e banhar as políticas do governo dos ideias das das questões voltadas tratadas pela cultura a cultura é que muda a mente as consciências a compreensão da realidade avaliação crítica a partir de cada um a si mesmo quer dizer se você faz uma política de educação cultural ou de cidadania cultural você promove as pessoas para que elas mesmas tenham acesso à cultura e elas produzam cultura e elas decidam sobre que política cultural se deve promover realizar na cidade aproveitar todas as expressões de cultura que existem nessa cidade e existem muitas expressões de cultura de muita riqueza com uma diversidade enorme com a possibilidade de fortalecer essas origens culturais dessa população e isso é uma forma de afirmar essas pessoas e torná-las elas mesmas no meio urbano industrial que não tem muito a ver com a sua origem de onde veio a sua cultura a sua experiência de vida todos tem cultura e cultura para poder socializar com os outros e aí o poder público tem que promover recursos meios iniciativas capazes de levar essas pessoas a se interessar e promover esses produtos culturais produzir cultura resgatar a cultura de origem e permear toda a ação do governo dos valores culturais que devem ter um governo que se pretende não um governo de quatro anos repetindo tudo que se fez até então mas um governo capaz de ajudar a organizar o povo o povo tomar consciência dos seus direitos levar essas pessoas a se determinar a lutar por esses direitos portanto é fortalecer a luta autônoma independente do nosso povo e a cultura ter um papel fundamental nesse processo além de financiar ajudar iniciativas populares em todas as periferias da cidade de promover cultura de produzir cultura e de exercitar a sua cidadania cultural no fundo é isso nós tivemos uma experiência muito rica com a Liliana Chaui Paulo Freire na educação e todo o período de férias essas áreas afins a partir da cultura promoviam atividades com os alunos com as comunidades e não parava nas férias era traduzindo o processo de desenvolvimento cultural e educacional através de outras atividades inspiradas na cultura na educação no esporte enfim nas atividades que estão muito ausentes na vida da população da periferia da nossa cidade então você pode também contribuir no programa que nós estamos elaborando a muitas mãos está aberto para receber contribuições e ideias que você deve ter como tantos outros para que seja um programa que a cidade e a sociedade paulistana se reconheçam dele não um programa que vai sair de um gabinete de meia dúzia de pessoas não estamos fazendo isso através de plenárias virtuais em cada região da cidade em todas as regiões da cidade e também plenárias temáticas estudando cada tema desses e recolhendo fazendo uma escuta para trazer as ideias as opiniões a experiência das pessoas que queiram se envolver na construção desse programa e consequentemente na sua realização se chegarmos lá e que precisa ter uma efetiva e radical participação popular nas decisões estratégicas desse governo então aí estão perguntando como é que vai ser a reação com Dória que é o tucano que governa o estado e é o tucano sui gênero porque é é bolsonarista é e o tucano os tucanos todos estão bem próximos de Bolsonaro a gente vê lá no congresso né que o PSDB dependendo da matéria se for ligada ao neoliberalismo radical né a serviço do sistema financeiro internacional nacional eles estão ali alinhados com o Bolsonaro não é que eles são oposição a Bolsonaro eles estão lá metidos a independência mas não tem independência coisa nenhuma tem tucano né de Cristo muito né levantada que participam do governo eu conheço pessoas inclusive eram deputados na época hoje integram o governo Bolsonaro então que partido é esse então é igualzinho o Dória não tem pudor de estar com qualquer um que possa levantar as possibilidades dele conquistar mais poder ele se elege por uma coisa deixa no meio do caminho abraça outra para virar de novo outra condição de poder e assim ele vai fazer com a presidência da república eu espero que o povo acorde e se dê conta de que é preciso mudar essa realidade porque é muito tempo que São Paulo sofre né os tucanos o tucanato em São Paulo tá que ninguém suporta mais então tá na hora de mudar porque isso é parte da democracia se não se renova o poder em décadas então que democracia é essa que não se renova o poder então lamentavelmente essa disputa este ano também se dá do Bolsonaro em todas as expressões do bolsonarismo na cidade de São Paulo e os tucanos não tenho a menor dúvida é uma expressão muito fiel daquilo que é Bolsonaro seu governo e suas políticas nesse você nesse recorrendo aí ou percorrendo a periferia né como é que vocês estão vendo a questão das denominações neopentecostais eles estão evitando vocês estão obstaculizando estão colaborando como é que tá sendo isso não eles são um poder né eles eles estão na religião nas suas igrejas que se multiplicam assim de uma forma impressionante né uma população desinformada né submetida numa situação de muita carência de muita pobreza né e com pouca compreensão dos fatos e da história aí se apegam a uma promessa de prosperidade de um Deus que confere prosperidade a partir de certas atitudes do cristão do fiel daquela igreja desde que pague o seu né o seu a sua contribuição mensal tirando daquilo quando não tem né então é isso Paulo lamentavelmente é um poder que tá se acumulando tá se crescendo elegendo bancadas a bancada evangélica no congresso é maior do que a de muitos partidos portanto e eles seguem não a orientação desse ou daquele partido aos quais eles dos quais eles se elegem é plural são evangélicos de todos os partidos formando uma frente e defendendo os interesses daquela congregação religiosa daquela igreja enfim lamentavelmente é uma das questões que a gente tem que se colocar muito seriamente veio como fazer agora não dá pra generalizar né tem evangélicos que são sérios né e que tem uma consciência política que tem uma postura decente de independência da religião em relação ao Estado mas a imensa mas dessas igrejas pentecostais né sobretudo o reino de Deus lá do bispo e que está se multiplicando e eles são já bastante disciplinados no cumprimento daquilo que o pastor determina inclusive no momento de dar o seu voto então como fazer chegar essas pessoas porque não são pessoas que querem ouvir eles têm um império midiático né eles têm emissoras de rádio e contratam espaços a preço de ouro nas grandes emissoras para ficarem a madrugada inteira e outros horários do dia né fazendo a cabeça da maioria da população que não teve educação ou não está tendo educação não está tendo a possibilidade de se informar de ter consciência de cidadã enfim é realmente uma questão importante mas desde que se saiba distribuir qual é a chance generalizar porque não é justo né qual é a chance que a gente tem de ter uma televisão pública municipal então tudo isso a gente tentou fazer na época né até uma emissora comunitária digamos assim mas eles estão acabando inclusive com essas concessões tanto para os governos como para associações entidades eles nunca mais fizeram otorgas para rádios comunitárias e estão perseguindo as rádios comunitárias e estão dando para políticos né aí passam a ser um palanque eles têm dezenas centenas de de rádios milhares e ao mesmo tempo somam a condição de mandato são deputados são senadores são governantes enfim é uma mistura que só atrasa a consciência política da maioria da população aí o que diz o Luiz Long durante o seu mandato você tinha quase cinco vezes menos verbas do que São Paulo tem hoje você enfrentou a máfia do lixo e foi tudo teve que montar coletas alternativas como será o enfrentamento hoje não será diferente né mas como na época a gente enfrentou até ameaçando né cancelar os contratos aí eu preparei minha minha tropa os administradores regionais a militância do PT na época para que a gente assumisse a coleta porque eles faziam greve né para acumular no comecinho do governo acumular lixo nas portas nas ruas e para me responsabilizar dizendo de incompetência não era isso era um jogo que eles usavam os trabalhadores não cumprindo os contratos de trabalho com os trabalhadores e aí para justificar uma paralisação imagina uma paralisação de uma cidade que na época era nove toneladas de lixo por dia hoje é muito mais imagina nove toneladas de lixo na porta das casas e aí nós enfrentamos os empresários do lixo enfrentamos inclusive os sindicatos da categoria e dizem que eles estavam fazendo o jogo do patrão para poder forçar um aumento quando eles não estavam cumprindo o contrato que havia com eles e nós íamos agir no sentido de romper os contratos assumir diretamente pela prefeitura a coleta de lixo mas aí eles saíram de madrugada muitos insatisfeitos os empresários porque só atendia eles depois que eu atendi os sindicatos para poder eu ver que força eu podia dispor para enfrentar os patrões e fizemos isso Paulo e não dá para baixar a cabeça e achar que tem medo não nós vamos para rolo vamos coletar lixo qual é o problema se é um partido que quer realmente ir para as cabeças para resolver os problemas da maioria tem que se dispor inclusive a isso não ficar refém do poder econômico dos empresários daqueles que tem contrato com a prefeitura não tem essa não eu enfrentei muitas coisas dessas como por exemplo eles não compareciam no início as licitações que nós promovíamos para comprar aquilo que a prefeitura precisava para se manter para por exemplo fornecer as administrações regionais a CMTC que na época ainda era da prefeitura eles não compareciam para poder impedir que a prefeitura pudesse fazer compra daquilo que a prefeitura precisava para poder funcionar e aí o que eu fiz eu fiz uma licitação aberta para o país inteiro inclusive para outros países quem quisesse participar das licitações para poder a gente fazer as compras e aí eles baixaram a cabeça e resolveram isso que não era brincadeira e depois que eu saí do governo então alguns a gente viu que você era capaz naquele momento porque a gente baixou a cabeça não e não deixou eles manter as ameaças dele sabe nos chantagear era uma chantagem então é isso Paulo quem for para lá meu irmão tem que ir disposto a tudo inclusive a enfrentar o inimigo e o inimigo é aquele que deteu o poder econômico o poder político e que sempre foi poder na cidade e o estado e o município sempre ficaram a serviço deles não quer serviço do povo por isso eles não nos toleram por isso eles não nos toleram e se incomodam quando a gente ousa disputar o espaço deles e em algum momento raramente conquistar esse espaço para colocar à disposição do povo esse espaço não é de ninguém é do povo que é o esconde do poder a Lúcia Mari quer saber se ela ouviu um rumor de que seria possível instituir uma renda básica na cidade uma renda cidadã básica na cidade vocês estão pensando nisso? é verdade é um projeto é uma renda cidadã permanente está se calculando do potencial em relação inclusive ao orçamento mas seria a garantia de pessoas em tal nível de baixa renda ou sem renda nenhuma dispor com certeza todo mês de forma permanente se são pessoas que não conseguem uma condição de auto para se manter pessoalmente a prefeitura tem obrigação o estado tem obrigação inclusive só na bancada federal tem um projeto de lei a nível federal também criando uma renda básica permanente para que a população não fique em tragédias como a da pandemia a depender de desmola do governo mesmo bolsa não sei o que bolsa não sei o que isso tudo não emancipa as pessoas elas ficam a depender dessa ajuda do governo a vida toda então a nossa proposta do ponto de vista da assistência social é não fazer programas subsidiárias a renda da família mas é ter uma renda básica cidadã garantida por cada família para que seja garantido a ela os direitos básicos essenciais de sobrevivência digna nos termos em que está previsto a própria legislação a obrigação a Constituição prevê isso e agora fica a da esmola bolsa não sei o que bolsa ou gás bolsa família bolsa não sei o que nenhuma dessas emancipa e quando o programa termina de um governo depois do outro a população está no mesmo estágio de dependência de sabe de incapacidade de por si mesmo gerar renda suficiente para a sua sobrevivência por isso nós temos que desenvolver economicamente também a cidade de São Paulo através de de mecanismos como esses e de uma política mita microeconomia microcrédito banco para o povo e desenvolver atividades produtivas para as pessoas assumirem trabalho e terem renda para a sua sobrevivência sua manutenção tinha o programa de horta doméstica horta nas creches tornar as creches autossuficientes em alimentos com certeza com certeza tem alternativas é investir nisso tem que o estado o governo portanto o poder público suprir isso de forma permanente durante o governo e criar por lei legalizar institucionalizar essas políticas para que o outro vinha e já desmonta na hora se for criado por decreto por portaria tem que criar por lei colocar na constituição e aí fica mais difícil de se de não ter continuidade de uma política que emancipa que garante autonomia e independência das pessoas independente de quem esteja no governo então eu inclusive ontem coloquei uma live como dizia e coloquei ao vivo aqui comentando o discurso do Lula no 7 de setembro me pareceu muito assertivo três palavras soberania independência e liberdade e chamando a um novo pacto social é o caminho né eu acho que pela primeira vez o rapaz acertou a palavra de ordem certa do meu ponto de vista soberania independência independência é o suficiente para arrancar o país dessa escuridão em que se encontra a questão da soberania é a principal mas estão vendendo o patrimônio público todo e esse novo pacto social como é que nós chegaríamos a um novo pacto social que eu acho que é fundamental um pacto fundante porque tem que refundar essa república isso aí não tem condições de continuar com esse modelo tem que refundar mesmo tem que fazer um novo pacto social fundante em que a gente crie esse país de novo porque não deu certo esse pacto que vem desde 1889 não deu certo pois é Paulo agora onde é que vai buscar unidade de propósito capaz de acumular forças para fazer isso esse é que é o problema está certo a ideia de uma manifestação de uma liderança como Lula é muito importante agora esse é o partido dele que está fazendo isso ou é ele individualmente e que outros partidos que outras forças políticas concordam com essa proposta estão a fim de bancá-la como força política porque o Brasil não tem tradição de frente frente unidade enfim é esse o problema está na raiz da cultura política brasileira ela é divisionista mesmo no campo progressista é uma dificuldade para se conseguir articular forças ir numa direção só para obter alguns resultados no interesse da coletividade do país é muito difícil mas é eu acho que a ideia é oportuna faz sentido e é preciso investir nesses anúncios nesses termos e acumular forças para isso né Paulo porque não dá mais para manter a gente que está né não dá esse é que é o problema eu sou aqui o reloginho gente a gente tem mais dois minutinhos a deputada precisa tem outro compromisso e precisa sair às 16 então tem algumas perguntas ainda se o Paulo o senhor quer fazer algum comentário final eu posso trazer aqui o que o público tem tem duas perguntinhas aqui que eu acho que seriam bacanas até pela provocação inicial que a gente trouxe a Ana Laura ela pergunta o que a vitória do PSOL em São Paulo pode representar a nível nacional realmente significa um enfraquecimento do bolsonarismo e aí temos uma outra questão sobre a fragmentação aqui o João Batista pergunta qual o seu sentimento em relação à fragmentação da esquerda não só em São Paulo mas também nacionalmente aí acho que com isso a gente pode concluir e encerrar bom eu diria não a vitória do PSOL o PSOL é muito pequeno é um partido novo ainda eu diria a vitória das forças progressistas das forças democráticas para que houvesse uma expressão de manifestação da sociedade civil de baixo para cima muito vigorosa porque sem isso é impossível derrubar esse presidente porque há mais de 40 requerimentos na mesa diretora da Câmara pedindo o impeachment e até hoje o presidente da Câmara não se dispôs a encaminhar o pedido de processo para se discutir e votar isso a autorização da Câmara nesse sentido que seria o impeachment diz ele que não há crime configurado de sabe eu imagino qual foi o crime que a Dilma Rousseff cometeu para ser empichado tão facilmente tão rapidamente né aquilo lá foi um foi um golpe parlamentar né não foi um processo devidamente cumprindo as determinações da Constituição Federal hoje não se tem aos montes né crimes né de responsabilidade desse presidente e do seu governo e não se consegue apresentar um requerimento sequer e requerimento de forças políticas importantes do país personalidades representativas do mundo da sociedade brasileira nos vários setores dessa sociedade e não mexe uma palha o presidente da Câmara não mexe uma palha nesse sentido inclusive numa entrevista que ele deu ao Globo News era dizendo que não havia crime suficientemente configurado como sendo um crime de responsabilidade que justificasse o impeachment então bom diante disso só tem uma saída é o povo tomar consciência de que manter essa situação assim não dá certo e é preciso acumular força se manifestar como a gente fez em outros momentos na história desse país né então entender que não é a vitória do sol não é sequer a vitória dos candidatos é a vitória das forças que querem mudança nesse país e um governo na cidade de São Paulo pelo poder e expressão que a cidade tem certamente cumprirá se essa for a vontade de quem estiver à frente do governo de transformar a cidade numa 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 um campo de resistência ao personarismo em todos os sentidos né porque São Paulo é muito poderosa do ponto de vista político do ponto de vista social do ponto de vista cultural então se São Paulo assume para si o protagonismo de levantar né o país na perspectiva de construir um pacto um novo pacto social para mudar as regras do jogo no país eu acho que o governo ajudaria nesse sentido agora quanto à unificação das forças de esquerda é outro problema pelo seguinte não se juntam pessoas se juntam ideias se juntam projetos né se juntam sonhos perspectivas enfim e lamentavelmente as esquerdas do país não construíram ainda um programa mínimo um plano mínimo estratégico né um consenso de todas as forças ou dessas forças progressistas para que pudesse se mobilizar na defesa de um único programa de um único plano de única proposta e aí teria força e o candidato dessas forças teria certamente muito mais viabilidade do que cada um dessas forças apresentar um candidato mas isso não existe você junta pessoas numa frente faz duas três reuniões e acaba não fica nada não prospera não vinga porque falta um eixo comum né unificando consensos né ideias comuns que aí sim a partir delas você junta gente você acumula forças e você expressa essa força exigindo de quem tem poder para que esse poder ceda no sentido de mudar as regras do jogo que não estão servindo para o nosso país em todos os aspectos é isso que se dá e é isso que precisa ser feito mas lamentavelmente as tentativas não têm sido muito exitosas então Luísa Irundina a Beatriz Canabrava lhe manda um abraço outro para ela bem grandão estou esperando que passe essa pandemia aí para a gente se ver de novo ao vivo e a cores e eu quero lhe pedir um favor pois não Paulo eu quero o Boulos aqui dialogando comigo nós já estamos encaminhando essa demanda para lá viu a Muna está encarregada de fazer isso e vamos pressionar nesse sentido se eu entrar nesses dias agora no final de semana eu falo para ele isso e a gente marca viu Paulo ele vai ter interesse nisso viu um grande abraço um grande abraço um grande abraço Paulo desculpa a demora um abraço grande para você também um abração muito obrigada os internautas né desse diálogo maravilhoso que vocês fazem esse povo maravilhoso vários dias por semana tivemos uma audiência ótima Paulo Vanessa enfim muito obrigada mesmo maravilhoso de vocês brigada estamos juntos estamos juntos vamos continuar sonhando que é possível é possível estamos juntos isso é importante beijão Paulo obrigada parabéns pelo teu trabalho eu quero ver onde é que eu consigo esse livro ou esses livros aí tá bom Luísa grande beijo disponha disponha agradeço a companhia dos internautas as perguntas a atenção de todos estamos juntos pelo Brasil para o São Paulo e disponha sempre esse espaço obrigada obrigado finalmente nossa tão esperada entrevista muito muito bom agradecemos aqui imensamente todos que trabalharam aí né o Camilo a Muna que nos ajudaram aqui a garantir esta entrevista maravilhosa se o Paulo quer fazer alguma consideração final a gente já passou aqui de uma hora não né então tá bom então meus queridos e minhas queridas é isso muito obrigada pela participação convido todas e todos a compartilharem este vídeo é o pessoal fica emocionado de fato uma pessoa com este vigor com este encantamento pela política não é muitas vezes hoje em dia a gente tem esse desencanto com a política e quando a gente vê Luiz Erundina falando a gente tem a certeza de que a política é um lugar correto é um lugar certo onde devemos estar então curtam compartilhem comentem esse vídeo mandem para todos todas nos grupos no grupo da academia no grupo do condomínio em todos os lugares vamos fazer essa voz chegar mais longe e aqui está aqui mudo o negócio aqui está o nosso apoio que é nossa campanha de financiamento coletivo pedimos carecidamente a todos e todas que puderem que contribuam aí com valores a partir de 15 reais vou deixá-los deixá-las agora na companhia do nosso na companhia não mas com a propaganda do nosso livro que estamos lançando resistência e anistia e que também é uma é um grande de fato aqui político que estamos trabalhando nisso então um grande abraço e nos vemos segunda-feira é um grande abraço Amém.